E a polícia rodoviária apreendeu 123 quilos de maconha, 5 quilos de skank e 500 gramas de rachixe ontem na rodovia Marechal Rondon, em Aracatuba. De acordo com a polícia rodoviária, durante o patrulhamento, eles abordaram um carro que estava num posto de combustíveis abastecendo e em vistoria encontraram a droga no porta-malas do veículo. Os policiais descobriram ainda que o veículo foi roubado em Sumaré. Três pessoas foram presas e encaminhadas para presídios da região.